Carnaval Carioca de 1934, em publicações das revistas Careta. Essa é a seleção 02, que eu vou dividir também em dois vídeos, para que não fique muito longo o nosso vídeo. Vamos fazer uma ampla recordação do que aconteceu no Carnaval de 1934. Vamos lá então? Nossa primeira imagem. O que nós temos na primeira imagem? Clube de Regata Vasco da Gama, o Bloco dos Supimpas e também a Passeata Gaipira, representando o Carnaval na Roça. Festa característica expressiva, que encheu de alegria o pessoal carnavalesco. E na foto acima eu tenho o Bloco dos Supimpas, que realizou uma das notas mais folionas do Carnaval passado. São imagens do Carnaval Carioca de 1934. E aí a gente chega em três carros que se notabilizaram no Corso pela Mota do Chique e da Alegria. Aí é bom deixar claro, o Corso era claramente uma manifestação carnavalesca da elite carioca. Você usava um carro que muitas vezes era até alugado, ou era carro de propriedade de um dos membros do grupo. E esse carro normalmente era alugado, tinha um motorista e tal, e todo mundo se fantasiava da mesma forma. E eles faziam um passeio pelas ruas do Rio de Janeiro, especialmente a Avenida Rio Branco e também a Avenida Beira Mar. Esse era o Corso, claramente um carnaval da elite carioca. Tá bom? Vamos lá? Continuando, Clube Germânia, baile da colônia alemã, festa com que a colônia ariana do Rio esmerou-se em elegância e entusiasmo. Numa época que o ariano não era visto tão mal como é atualmente. Clube dos 200 no Banco do Brasil, uma das belas festas do Carnaval desse ano, no qual o Clube dos 200 se revelou. Aquilo que eu tenho falado a vocês nos vídeos, a presença de grupos fantasiados, isso era muito marcante, muito interessante, dos carnavais dos anos 30. Mais uma foto? Clube Militar, baile na sede do clube com a participação da melhor elegância carioca. Mais um clube da elite carioca. Clube de regatas Guanabara, um dos bailes desse carnaval que mais recordações vai deixar na sociedade carioca. Lembra, ao mesmo toque que eu falo os grupos fantasiados, né, em cada um desses bailes, perfeito? Vamos para o outro. América Futebol Clube, mais um clube social do Rio de Janeiro, aqui na bairra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí nós temos aí o baile de Carnaval, reafirmo que já falei dos grupos fantasiados, né. Era muito, muito comum. Interessante essa imagem, eu fico imaginando o fotógrafo, chamou todo mundo para tirar uma foto, de repente, né. Será que hoje em dia a gente conseguiria reunir tanta gente assim, dispostas a aparecer numa fotografia? Vamos lá, continuando. Rainha do Carnaval das Atrizes. Regina Maura, a rainha do Carnaval das Atrizes ao chegar ao baile em benefício da Casa dos Artistas. Interessante é o atrizes, actrizes, né. Como era grafado antigamente nos anos 1930. Vamos seguir. A rainha do Carnaval das Atrizes, novamente, né. Os tipos característicos de velhas peças desfilando antes do julgamento da rainha do Carnaval. Perfeito? Recordações do Carnaval de 1934 em fotografias publicadas na revista Careta. Uma foto agora do São Cristóvão Atlético Clube. Batalha dançante, reafirma aqui o dançante, né gente. Com S, não C, cedilha. E também o A, grafado, né. Com acento grave, né. A imprensa, perfeito? São Cristóvão Atlético Clube. Continuando. Copacabana. Aqui nós temos o posto 4, né. O banho de vara fantasia. Pra quem não conhece Copacabana, o posto 4 seria mais ou menos o meio da praia de Copacabana, né. Bem após o Copacabana Palace, né. Mas bem antes do último posto, que no caso é o posto 6, né. Era o posto 4, mais ou menos o meio da praia de Copacabana, tá bom. Vamos continuar? Esse era o banho de mar à fantasia. América Futebol Clube. Aspecto da última batalha dançante, em homenagem ao Clube de Regata Vasco da Gama. Olha o grupo fantasiado que eu tenho falado a vocês, né. Era muito marcante isso, né. Grupo fantasiado aqui, grupo fantasiado aqui. Aqui também um outro grupo fantasiado. Muito interessante essa característica dos carnavais sociais do Rio de Janeiro. Clube naval. Último baile infantil de carnaval. Aqui a criançada sempre brincando, sempre participando, né. E eram muito comuns as matinês, né, dedicadas ao público mais jovem. Mais jovem não, nada jovem, um público realmente infantil. Era uma festa de criança, era uma matinês de carnaval. Tá certo? Fluminense Futebol Clube, último baile de carnaval do Fluminense. Olha os grupos fantasiados que a gente conversou tanto já, né. É uma característica marcante. E o Fluminense caracterizou por fazer grandes bailes de carnaval, né, dentro do carnaval carioca. Vamos lá, continuando então. Eu estava meio perdido aqui, não encontrei. Clube de São Cristóvão, último baile de carnaval. Olha os grupos fantasiados aqui. Fantasiados de perro, palhaço, que seja, né. Mais uma foto marcante. Esse é do Clube de São Cristóvão. Olha como se grafava São Cristóvão, né. Tinha muita letra aí. Tijuca Tênis Clube, último baile de carnaval do Tijuca Tênis Clube. Novamente os grupos fantasiados, né. Os clubes sociais do carnaval carioca. Botafogo Futebol Clube, aqui já é do Futebol Clube. O lindo baile do carnaval passado. Grupos fantasiados, jovens, né. O marmanjo lá atrás e as moças, as beldades à frente, né. Chegamos ao Clube de Regatas Botafogo. Baile infantil, que fez a despedida do carnaval. Era o último baile, né. A criançada alegre, animada. Todas elas muito bem fantasiadas, né. Continuando? Continuando, não. Agora encerramos, né. Essa terceira amostragem do carnaval carioca de 1934. Em publicações das revistas Careta. Perfeito, gente? Obrigado a você. Aceito o seu like. Aceito a sua inscrição em nosso canal Antigas Fotos Antigas. Continue conosco. Eu tenho muito mais coisa a apresentar a vocês sobre o carnaval carioca. Muito obrigado a cada um de vocês.